As marcas energéticas da transição para um ano novo abriram portais de realidades alternativas. Portanto, este é o melhor momento para contemplar. Para contemplar o céu, a terra, os mares, as estrelas, o sol, a lua. É momento de contemplar a sua vida. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e, principalmente, para o seu coração. Por eras, este tempo foi celebrado e repleto de esperança, fé e um forte desejo de começar de novo. E essas intenções, elas são codificadas em toda a nossa rede terrestre e galáctica, ao qual todos estamos conectados e compostos, solidificando o momento da sua, da nossa ascensão. 2020 tem a soma 5 e isso, na numerologia, simboliza a consciência superior, a 5D. A quinta dimensão. E é uma expressão de incorporação mais baseada espiritualmente. E é por isso que 2021 é o ano do florescer espiritual, da reconciliação com o amor puro e incondicional por tudo e por todos. Como os 5 sentidos nos quais nós vamos percebendo, experimentando, à medida em que nos tornamos observadores e permitirmos sentir, nós estamos sendo ativados para ajudar a todos a se tornarem mais psíquicos, telepáticos e intuitivamente disponíveis. E queridos, estamos ancorando legitimamente nas energias de uma consciência de quinta dimensão em nossos seres físicos. E com isso, a humanidade nunca mais será a mesma. A Terra ainda não experimentou completamente o que somos. E agora, nada pode impedir a ascensão que você escolheu e da qual é uma parte-chave. As transições e as mudanças são o tema. E conforme você se entrega a você, você vai experimentar eventos muito diferentes, importantes e muito emocionantes. E você será recompensado, através do resultado e o propósito de receber. Mas tudo isso depois de você mudar da aparência, do desafio e da luta, daquelas velhas ilusões. Para o respirar, o soltar e sentir. Você não precisa mais lutar. Apenas expire. E deixe ir a energia que não serve mais e que não se encaixa mais com você. Esse ano novo requer evolução e a mudança é necessária. Tudo o que é, canta e acena para você dar um passo à frente, para o que você voltou para a Terra para ser. O número 5 também representa a liberdade. E um espaço mais tangível está sendo criado para que suas asas possam se expandir o máximo que puderem. Portanto, procure evitar e resistir ao que você cocriou. E deixe que a luz faça isso por você. As tensões elétricas e magnéticas da ressonância Schumann, elas continuam a aumentar e se estabelecer em níveis mais elevados. E são verdadeiras e imparcial. E você é o contutor físico que integra essas energias cósmicas. Lembre-se sempre disso, independente de como você se sinta a respeito dos detalhes de sua experiência atual. Tudo o que está ocorrendo agora é uma homenagem ao seu melhor. Canalize intensamente e utilize em seu benefício. Temos a oportunidade de vivenciar a positividade aqui e agora, no presente. Veja isso acontecer cocriando assim. E ela continuará a romper as limitações às quais você pode ter se apegado anteriormente. E ao fazer isso, você ajuda suas outras versões do eu a fazerem o mesmo. A energia da gratidão dá graças como um coletivo. E somos apoiados pelo plano divino. E o desconhecido externo está nos presenteando com uma conexão mais profunda. Com o que é verdadeiramente conhecido dentro de você. Olhe para você. Somos verdadeiramente um milagre. Contemple sua existência de estar aqui e agora. Respire. Emane a luz e receba a benção. Feliz ano novo. Ser lindo e mágico. Eu sou eternamente grata e humilde por ter encarnado durante esta mudança de paradigma com você. Fortaleça seu coração e aproveite sua luz crescendo. E deixe tudo se alinhar. Como é. É assim. É. É assim. Gratidão do fundo do coração por estarmos juntos. Por acompanhar o nosso trabalho. Por fazer parte dos nossos grupos. E se você quiser estar conosco. E participar da vivência da Conexão Gaia. Em três dias de uma jornada inesquecível. Em uma vivência positiva. Com foco. Na expansão da consciência e autoconhecimento. Em uma conexão profunda. Entre em contato. Através do WhatsApp que está aparecendo agora. Ou na descrição deste vídeo. E se você é novo por aqui. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Inscreva-se no canal. E se você clicar no sininho na opção de todas. Você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E por favor. Curta. E compartilhe com as pessoas que você sente que são importantes para você. Porque é dessa forma. Que a nossa mensagem é levada para o mundo. E por favor. Contribua com a nossa comunidade. Deixando seu comentário. Ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Gratidão, gratidão, gratidão. Desejamos bênçãos. Muito amor. Muita paz. Muita luz para todos vocês. Para os seus amados. E para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. Nos vemos nos próximos vídeos. Nos nossos encontros ao vivo. E nos nossos grupos. Gratidão. Namastê. Música